Eu recentemente criei essa conta no Bloxfruits e eu tô fazendo uma competição contra o meu amigo youtuber, onde basicamente a gente tem que tentar desbloquear a maioria das coisas aqui no Bloxfruits sem gastar nada de Robux, tá? E eu tô atualmente com uma quantia inimaginável de 180 mil de money. Inimaginável é brincadeira, tá? Entende que isso é meme. E eu basicamente acho que eu tenho a quantidade de money o suficiente pra fazer a compra de algumas coisas, tá? Essa minha conta aqui particularmente não tem nada. Eu peguei uma rubber, mas cara, gomo gomo, tá ligado? Não tá me agradando muito. Então eu tô com uma certa quantia de grana que eu acho que, mano, hoje dá pra gente fazer a feira, tá ligado? Comprar tudo que tem direito. Eu tô pensando em comprar uma fruta e ver se a gente consegue comprar, né? Pegar uma loguia e também comprar as coisas, porque cara, eu não tenho guepo, eu não tenho TP e eu também não tenho hack do armamento. Ou seja, tô na pura pindaíba total. Então, ó, já vamos chegar aqui no vendedor de frutas. Já vou dar aquela conversada nele sagaz. 38 mil tá bom, preço legal e fruta do corte, mano. Olha, é bom e não é. Depois da atualização ela, tipo, ficou interessante, tá ligado? Mas, é... dá pra gente utilizar muito ela, porque ela se porta como se fosse uma loguia. Só que pra ela se portar como uma loguia agora, ela não vai fazer muito isso. Deixa eu ver, eu não tenho nenhuma fruta aqui, achei que talvez eu tivesse. E eu acredito que no lugar da gomo, eu não sei se ela ganha muito, né? Porque a gomo, ela é uma paramécia, uma paramécia. Dá bem mais dano que a corte, na minha opinião. Mas eu vou comer a corte, porque a gente sabe que ela, ela, tipo assim, querendo ou não, ela é uma fruta que consegue ser ainda um pouco melhor. Ter o fake loguia dela, né? Vamos pelo menos falar desse jeito. Ai, ai, mano. Que tristeza. Então, já vamos aproveitar que o negócio aqui é no meio do caminho da ilha que eu tô indo. E eu já vou aqui falar com o Dark Step Teacher. Cara, eu não sei porque eles tiveram que mudar o cabelo. Antes, o cabelo desse NPC era amarelo, que lembrava mais do Sandy. Mas agora, tipo, colocaram o cara aqui com cabelo preto, mano. Qual que é a diferença? Ali, de qualquer jeito, não dava pra entender que era o Sandy. Cara, mentira, mano. Mentira, velho. Eu achei que pra comprar o Black Lag era cento e... Não, cento não. Cem mil só. Mas, cara, eu vou ter que gastar um pouquinho. Pô, aí já tá de sacanagem, né? Vai gastar praticamente toda a grana que eu tenho. Na verdade, vai gastar tudo, né? Ok, então, né? Se isso realmente tem que acontecer, pelo menos a gente já vai sair daqui com o Black Lag, que já é um estilo de luta, tipo, bem melhor. E a gente já ganhou a Voadora. E sabe o que é o mais interessante? Que depois que a gente... Que teve o update do Black Lag, dessas coisas, eu nunca mais joguei o game. Então, ó, deixa eu ver aqui, ó. Ó. Ó que doideira. Nossa, mano, que da... Que da hora, mano. Ô, eu quero muito testar isso daqui, porque, tipo, eu nunca testei o Black Lag V1 depois que ele mudou. Então, provavelmente, deve estar, tipo, mano, bem diferente. Eu não sei como é que deve estar todas as habilidades, né? Eu tô testando a primeira aqui com vocês, mas eu acredito que deva estar diferente, sim. E atualmente, eu tô aqui na ilha do... Da Pirâmide, onde a gente literalmente, né, mano, tá tentando correr atrás das coisas, né? É, e tentando... Opa, eu nem sei que level que o Nicolas deve estar nessa basgaia, mas eu acredito que ele deve estar mais forte do que eu, Porque eu tô um pouquinho atrasado aqui, mas tudo bem. Eu quero muito poder testar. É, eu acho que eu vou ficar nos bandidos, porque nos bandidos, a minha fake logueia vai funcionar. Porque, tipo assim, a barabara, que é a fruta do corte, ela é imune à espada, tá? Por isso que eu falei que ela é uma fake logueia. Então, a gente consegue ficar, tipo, sussu. Ó, eu tenho o enfrentar, que é essa habilidade, e eu posso dar voadora. Toma. E eu posso dar as bicudas também. Será que eu vou pras bicudas, mano? Ah, eu vou pras bicudas aqui primeiro. Vou pras bicudas. É isso, é isso. Vou deixar as bicudas, mano. Nossa, já foi pra 15 de maestria. Gosto demais. Eu tô preferindo upar nesses NPCs do que upar naqueles lá, porque esses daqui, tipo, pelo menos a corte funciona, tá? Porque é espada. Então, funciona. Eu posso usar todas as habilidades. Deixa eu usar aqui de longe. Tipo, não é meio que joga pra cima. Não sei se eu gostei. Não dá muito dano, assim, igual eu pensava, não. Eu vou tentar usar de uma maneira mais rápida agora, ó. Ah, mesmo assim, ainda tem animação. É, sinceramente, não sei se eu gostei, não gostei, se eu deixei de gostar. Meio assim, sinceramente, é um pouco indeciso aí, tá? Ah, não consigo dar uma opinião. Mas eu acho que eu mais odiei do que gostei. Acho que do outro jeito tava melhor, tá? Que é, tipo, bem mais simples. Bom, a corte aqui, a gente não consegue clicar, né? Eu posso simplesmente usar ela pra eu pegar o 20 de maestria ali e já conseguir uma outra habilidade. E aí, a gente vai conseguir upar mais rápido porque a gente vai conseguir usar mais habilidades. Então, deixa eu já derrotar todo mundo aqui usando a Barabara e deitar a Mech, ó. E a Barabara também teve o rework, né? Tipo, tá bem mais bonita. Tipo, sem comparations, tá? Mano, sensacional, cara. Sensacionalvis. Mas, deixa eu já chamar aqui os malucos na xinxa, já. E vamos resolver logo nossas diferenças. Bom, eu acho que agora, depois de derrotar eles, eu já vou pegar o level 20. E aí vai ficar mais tranquilo a minha vida porque eu já vou liberar mais uma habilidade. Nossa, só isso, né? Pera aí. Aí, agora sim. Eu posso até ir pra outra ilha, que é a ilha onde a gente vai finalmente comprar as coisas. Só que o problema é que eu gastei todo o meu dinheiro e agora eu tô prosb. Mas, eu já tenho aqui a dança. Ah, não, pera. Eu não peguei. Eita, mano. Como que eu consegui fazer isso? E agora eu acho que lá na neve, a minha logueia fake não funciona, né? Ela não vai funcionar. Porque lá só vai funcionar contra espadachinha. Eu acho que o NPC que tem lá, ele não é espadachinha, ele usa o estilo de luta. Ó, agora sim. Eu tenho a dança, ó. A dança já é bem mais da hora, ó. Nossa, mano, que legal, cara. Essa fruta, tipo... Eu gosto dela. Tipo, particularmente, eu gosto muito da Barabara. Eu acho que ela, tipo, tem uma animação legal agora, principalmente que eles mudaram, né? E eu acho que ela também tá dando interessante. E eu gosto dela pelo fato dela ser essa logueazinha fake, né? Porque, tipo, ela não é uma logueia, tá, gente? Tipo, eu falo de logueia fake meio que pra insinuar que a gente não toma o dano, entendeu? Quando a gente tá aqui contra os NPCs. Mas ela não é uma logueia. Eu só falo que ela é uma logueia porque ela é imune à espada. Então, por isso que eu acabo falando isso, entendeu? Mas, ó, esse é o técnico que é o melhor, sem dúvidas. Cara, eu acho essa fruta sensacional. Na boa, eu acho que eu usaria ela por um bom tempo. Mas agora, eu quero saber, será que pelo menos lá na Ice a gente vai conseguir usar ela? Olha, pelo menos uma coisa boa. Eu acho que eu consigo subir aqui usando o chute, né? Vamos ver se eu consigo subir. Ó, quase, mas dá pra tentar. Ah, eles são espadachim também. Eu achei que essa ilha ia ser o puro golpe, o puro creme de la creme, mas acho que não. Mas dá pra gente dar uma boa farmada aqui. Vamos ver se vai funcionar. Eu acho que já tá funcionando já. Zero bala, mano. Que coisa maravilhosa. Com certeza, agora, com a barabara desse jeito, mano, eu simplesmente vou conseguir farmar muito, né? Porque eu posso usar todas as habilidades aqui, ó. Sem medo de ser feliz. E o bom é que a gente consegue, tipo, é... Upar bem rápido. E ela também tem voo, né? Antes ela não tinha. Agora ela tem. Mas antes não tinha. Mas agora tem. Se ela tivesse um clique, mano, seria bom. Mas, é... Pior que dá pra fazer. Se despertassem... O engraçado é que essa fruta tem um poder de ter um poder muito grande e muito da hora. Mas, pelo menos, né? A gente já consegue fazer algumas coisas aqui, né? Cara, que vontade de cair pulando ali no Black Lag. Pra gente poder ganhar maestria. Mas eu quero pegar maestria primeiro, né? Na barabara. Enfim, faz parte. Mas, pelo menos, aqui agora, mano. Do jeito que tá, meu filho. Ninguém me para. Aqui é rumo to the top. E aí, né?